Nosso querido deputado Júnior Arrujo, aquele que tem lutado pela Paraíba, especialmente por nossa região do Alto Fertão, de Cajazeira Bonita e Santa Fé, sempre atento, atencioso e sempre que a gente procura, está de pé, de frente. Em todas as nossas atividades, em nossas solicitações e indicações, não tem dispendido atenção nem esforço para nos atender. E é por isso que a gente está aqui para levar o conhecimento de toda a população, que é um homem de grande fé, de grande força e amigo de todas as horas. Por isso que eu quero levar o conhecimento de todos, essa amizade, essa empatia, esse carinho que eu tenho por ele e dizer que é um deputado que merece atenção, merece apoio. Estamos juntos e que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. Quero agradecer a participação do amigo Seninha, grande companheiro, correto. Seninha é muito mais do que um parceiro político, se tornou um grande amigo. Seninha é um ser humano extraordinário, uma alma boa, um cara de bom caráter, que faz uma grande gestão. E eu tenho a alegria de dar a minha humilde contribuição para a cidade de Bonita e Santa Fé. Por exemplo, através de Bonita e Santa Fé, nós já estamos, que será contemplada também com mais um ônibus escolar. É o terceiro ônibus escolar que nós destinamos através do nosso mandato para a cidade de Bonita e Santa Fé. Através das nossas emendas impositivas, quem chegar à cidade de Bonita e Santa Fé, vai se deparar com a construção de um portal de entrada, que foi feito através de recursos de nossas emendas impositivas. E em uma das minhas viagens à cidade de Bonita, e aí o prefeito Seninha me cobrava, olha, deputado, a cidade de Bonita não tem só uma entrada, não. Você fez o portal de entrada da saída para Monte Oreb, e a saída que dá para a cidade de Conceição ficou com raiva. Tem que ter o portal lá também. E nós destinamos para o orçamento agora de 2023, mais 250 mil reais de nossas emendas impositivas, para que a cidade de Bonita e Santa Fé possa fazer o seu portal de entrada também do acesso que dá para a saída para o Vale do Piancó, para a cidade de Conceição. E aí isso é fruto de uma parceria consolidada e alicerçada de muito compromisso e de muita lealdade. Então, Seninha, como eu disse, a cidade de Bonita e Santa Fé será beneficiada agora nos próximos meses também com a travessia urbana, as suas principais avenidas e ruas serão pavimentadas através do governo do estado da Paraíba, do governador João Azevedo, que estará chegando à cidade de Bonita e Santa Fé. É um compromisso de campanha do governador, um compromisso de campanha nosso com a cidade de Bonita, a cidade de Bonita que recebeu uma nova creche, uma nova escola. Nós temos muito trabalho pela cidade de Bonita. E aí quero aqui também aproveitar esse instante para mais uma vez fazer o agradecimento à cidade de Bonita, que também nunca me faltou. Em 2018, nos deu uma grande votação e nessa eleição de 2022, nos tornou deputado estadual majoritário na cidade. Se aumenta o meu compromisso, Seninha, com a cidade de Bonita, aumenta o meu compromisso com cada um de vocês, porque é a maneira que nós temos de retribuir de tanta confiança.